Bom, o Michael Kister se pronuncia com bafafá da Blaze aí, cara. Vamos ver aqui, né? Deu ruim, né? Deu ruim. Eu já tinha feito react aqui no meu canal faz um tempinho sobre a Blaze, mano. Eu falei que é da bosta, né? Eu sabia que esse negócio ia uma hora e ia chegar com essa cara aqui, ó. Com essa carinha aqui, mano. Eu sabia que o resultado ia ser esse, né? Sabia, cara. Só que como eu era youtuber pequeno, né? Acabei não fazendo aí, né? Por medo, né? De perder meu canal. Eu vi que dois youtubers, três youtubers tomaram strike, se eu não me engano. Não sei se outros fizeram mais, mas pelo que eu vi, três canais youtubers pequenos que meio que viralizou o vídeo, né? Tomaram strike, né? Pode ser que tenha alguma gente, alguma pessoa grande aí e tal. Sei lá, envolvida com o Boa Verde, alguma coisa assim, mano. Então, alguma cara que tem esquema aqui fez com que eles levassem tomado strike, né? Porque não é possível, né, mano? O cara não tem, não fez mal nenhum, né? Por tomar strike. Pelo contrário, o cara fez o bem, né? Por alertar as pessoas sobre esse golpe. Mas enfim, vamos lá. É, é lógico que eu vi todos os comentários, toda a polêmica invulgando a Blaze. Toda essa pressão que vocês estão fazendo em cima dos antiferenciadores que patrocinam a Blaze, eu tô vendo tudo. Tanto que assim que foi me permitido falar qualquer coisa, eu já publiquei uma mensagem lá na minha comunidade do YouTube pra todo mundo já entender, já resumindo mais ou menos o que aconteceu. E eu não falei nada até então porque, sinceramente, eu não sabia o que fazer. Eu fui direto falar com a minha agência e com o meu advogado porque tem questões contratuais muito delicadas que envolvem também o intermédio da minha agência, envolvem as minhas publicidades confirmadas e um contrato legal que eu assinei. E como não existe nada na justiça que impeça a Blaze de atuar no Brasil, assim como todas as outras casas de apostas online... Bom, tamo lá. Ele já tá jogando o BO pra cima da agência, né, cara? Tá jogando a responsabilidade pra cima da agência. Sendo que, por mais que a agência falou pra ele que tá tudo legalzinho e vários influenciadores estavam divulgando, ele deveria ter visto isso depois. Porque, provavelmente, os vídeos do Abram, os outros vídeos de outros canais que viralizaram também falando da Blaze, ele chegou a ver. Mas não fez questão. Por quê? Porque tava recebendo, né, cara? Tava recebendo a grana fácil. É uma grana que é arrancada de pessoas que também não têm dinheiro e também têm. Só que as pessoas que caem são as pessoas ignorantes, são as pessoas de baixa renda, né, ignorantes entre aspas, que não conseguem chegar à informação, né? Muitas pessoas não têm acesso à informação porque não conseguem chegar, né? Porque não têm condições também. Aí acaba caindo no golpe. São as pessoas mais vulneráveis que acabam caindo no golpe. As pessoas que têm mais dinheiro conseguem chegar à informação mais fácil, né? Ou as pessoas de classe média, uma classe média baixa ou alta. Mas as pessoas mais vulneráveis são as pessoas pobres. E as pessoas pobres são as que mais caem, né? Infelizmente, cara. Aí tá jogando o BO pra empresa. Não, aí não é certo, cara. Tem que assumir a responsabilidade de pedir desculpa pros seus seguidores. É o certo. Me foi recomendado eu não simplesmente sair falando que eu tinha um contrato legal a cumprir. Independente do vídeo do Daniel Penin ter viralizado ou não. Mas desde o surgimento dessa polêmica, eu venho tentando encontrar meios de resolver e também de ser sincero aqui com vocês, de trazer a verdade que eu conheço aqui pra vocês e que é o que eu tô fazendo agora, cara. E primeiro de tudo, cara, minha agência apareceu na metade do ano passado, chegou em mim e falou assim, ó, apareceu uma proposta pra você, pra você anunciar o Brasil por X anos no seu canal por um valor Y, fixo, né? Vale ressaltar isso aqui. Eles me disseram que era cassino online, que tem as suas controvérsias, mas que não tinha nada legal no contrato, que era um contrato ilegítimo, que era uma das maiores do Brasil e que patrocinava a maioria dos influenciadores do Brasil. Eu não fui procurar quem era o dono, eu não fui ver o reclame aqui, eu nem pensei em qualquer problemática que poderia existir, porque não só a Blaze, mas apostas em geral, tava num hype absurdo ano passado. Era bet, 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 bet em todo lugar. Pra mim tinha normalizado e era uma... Peraí, bet, bet, bet não é igual cassino. Bets, quando é bets, é aposta em jogos, em esportes. Quando você aposta em um jogo, olha a diferença. O jogo tá realmente acontecendo. Por exemplo, o Flamengo vs o Luminense. Tá acontecendo um jogo, ninguém sabe o resultado. Já o cassino, o dono do cassino, ele consegue manipular o cassino. Essa é a diferença, ainda mais sendo online. Online é pior ainda, o cara consegue manipular o cassino, consegue colocar travas, entendeu? De segurança, tipo, o cara não conseguiu sacar, entendeu? É assim que funciona, é assim que funciona e é aí que tá a diferença, tá? Tem diferença de cassino com aposta esportiva. Tem uma grande diferença, aliás. Na verdade, não só pra mim, mas pra todo mundo receber um contrato desse tipo. Eu só pensei ser um novo tipo de entretenimento que tá no hype e é isso, aposta, cara. Teve muita gente que não quis assinar por entender que aquilo não seria bom pro público deles, mas, sinceramente, não foi isso que eu pensei, cara. O que eu pensei foi, foda, uma empresa grande tá me patrocinando, cara. Uma empresa que patrocina os maiores podcasts e youtubers do Brasil também quer patrocinar o meu canal. Legal, finalmente eu tenho um patrocinador. Sinceramente, foi isso que eu pensei, porque eu não tenho porcentagem com perda, eu não tenho porcentagem com código, a única coisa que eu faço é publicidade, cara. Eu faço X publicidade, eles me pagam Y pra fazer, eu faço a nota fiscal, envio, e é isso. Porque eu não recebo porcentagem com perda, cara. Eu não recebo porcentagem com código. Igual todas as outras publicidades que eu já fiz aqui, qual a diferença com a Blaze? que eu fiz mais de um. Sempre teve gente reclamando de AD da Blaze, e eu sempre pensei que era por ser chato, porque tinha muito, ou então só porque, óbvio, de que era aposta. E como eu falei, eu não pensei a fundo muito se era errado ou correto anunciar, porque, cara, aquilo era uma novidade muito grande pra mim, porque, como eu falei, ano passado simplesmente foi uma explosão disso. E sim, eu não precisava de um contrato de cassino pra pagar as contas, ou porque eu tava com dificuldade financeira. Mas, pô, cara, quando uma empresa patrocina os maiores criadores do Brasil me oferece um contrato bom por um ano inteiro, cara, eu aceitei porque a única coisa que eu pensei era que o meu canal tava sendo valorizado. E como eu nunca tinha recebido nenhum tipo de proposta anual desse tipo, eu aceitei, cara. E assim, como eu falei, como várias outras pessoas que receberam o contrato, eu poderia negar? Poderia. Eu poderia ter visto com um olhar mais moralista sobre o problema? Poderia. Eu poderia ser mais investigativo e ter mais responsabilidade sobre o que eu anuncio aqui? Sim, poderia. E eu poderia dar mais ouvidos ao que vocês falam? Sim. E é por isso que eu não vou mais continuar. Eu ainda tenho alguns meios de contrato, mas como não tem nada que envolva justiça, ou o Ministério Público, e tudo que tem de denúncia até então, seja o vídeo do Daniel Penin, não tem nada perante a lei que me permita quebrar o contrato. E como eu falei, eu ainda tenho que cumprir o contrato, mas eu passei esse tempo também pra tentar negociar alguma coisa. Não, não, não. Ainda tem que cumprir o contrato, não. Como é que você vai cumprir um contrato se não tem nenhum representante legal no Brasil? Pra bater de frente aí com o contrato, suposto contrato, né? Porque esse contrato aí não vale nada. Se o cara não aparece, se o cara não tem nenhum representante legal que fique aqui no Brasil, o contrato não tem validade nenhuma. E foi o que foi dito lá no canal do Daniel Penin, que não tem ninguém, ninguém. Você não acha ninguém, nenhum dono, nada. Nada. O cara coloca empresa em cima de empresa, depois no final é o laranja. Então, não tem contrato. O contrato não vale nada, o Michael Kister. Não vale. O contrato não vale nada. Não vale. O Michael Kister tá enganado, cara. Tá mal orientado pelo advogado, mano. Pois é, eu vou fazer só dois AD por mês. Eu vou deixar o tempo aqui no meio da tela pra vocês conseguirem pular. E é isso, e depois que o contrato acabar, eu não vou mais continuar, eu não vou mais anunciar nenhum tipo de bet, assim, nem contrato. O Michael Kister quer dizer que, então, que eu vou continuar anunciando. Olha isso, ele vai continuar anunciando, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Já tem que parar agora, mano. Por favor, velho. Esse é o máximo que eu consegui fazer. Eu tô sendo extremamente sincero com vocês. Eu fiquei essa semana tentando negociar alguma coisa, conversando com o meu advogado, com a minha agência. E essa foi a melhor maneira que a gente encontrou de fazer o que vocês querem. Que eu pare de anunciar. E uma coisa que eu acabei vendo bastante nos comentários, que é sobre o fato de eu ganhar muito dinheiro com... E sim, rapaziada, eu ganho bastante dinheiro com o YouTube, mas não da maneira também que vocês pensam, cara. Porque uma coisa que eu nunca precisei trazer aqui também, mas eu acho que vale ressaltar, porque foi um dos motivos também de eu querer aceitar um contrato anual e achar importante receber um contrato anual, eu tenho um pouco mais de 50% aqui do meu canal principal e eu tenho 50% do meu canal de cortes. As pessoas que vocês veem à minha volta, o Francisco, o Kotaku, o Gustavo, eles não são só meus funcionários, eles são meus sócios. Porque eles têm as partes deles correspondentes ao que eles apresentam na minha vida. Eles abdicam de várias coisas na vida dele pra me fazer funcionar na internet, então eu nunca achei justo pagar um salário, então por isso eu sempre dividi por porcentagem. E eu nunca trouxe isso aqui porque, sei lá, eu acho meio uma sinalização de virtude boba e também é algo muito pessoal nosso, mas eu só tô trazendo isso aqui porque, apesar de isso parecer nobre, isso também é muito ruim. E é por isso que a gente quis assinar um contrato anual, cara. Porque o que sustenta a minha família, a minha casa, o Kotaku, o Gustavo, o Francisco e todos os nossos funcionários é eu fazer vídeo. Se algum dia eu quiser parar de fazer vídeo e quiser focar em sua música, ou, sei lá, eu simplesmente fico doente e não consigo gravar por seis meses, ou eu simplesmente diminuo a frequência, é algo que vai afetar o financeiro de todo mundo em minha volta. E eu sei que parece hipócrita falar isso e ao mesmo tempo anunciar cassino, porque realmente é hipócrita. Eu não vou aqui ser moralista e fingir que eu não sabia o que era cassino, não sabia o que era aposta, mas eu só quero que vocês entendam que, no fim das contas, eu só tava tentando fazer o meu trabalho. Independente se é correto ou não, se é irresponsável ou não, cassinos online existem no Brasil, apostas existem no Brasil. É um mercado que patrocinou um monte de gente, que patrocinou vários influenciadores, e eu confiei no mercado e achei que não tinha problema. Eu não sei se vocês vão entender isso, como tirar o meu da reta, qualquer coisa do gênero, e eu entendo também isso. Existem, existem cassinos no Brasil, só que tem uma grande diferença quando o influencer divulga. O influencer divulgar é uma coisa, agora você ir num bar ali, que tem cassino no canto, daí na Muquia, é diferente, cara. É muito diferente, você tá usando o seu público, você tá enganando as pessoas que gostam de você e te assistem, mano. Você tem noção da gravidade que é isso? Agora não, o cara que vai na favela, vai nos cassininhos lá, na máquina Cassanique lá, jogar o que há, o cara lá é porque ele quer, não tá sendo divulgado isso por ninguém, por nenhuma influência. Agora a gravidade disso, mano, de um influencer divulgar isso, é muito grande, cara. Você tá enganando os seus seguidores. Você mesmo falou que sabe que tem cassino, que sabe o que é cassino. Você sabe, mas você, pelo dinheiro, e pra sustentar sua família, como você disse, e pra sustentar contatos, amigos, pessoas que trabalham com você, você tá jogando isso pra frente. Entendeu? Isso não é legal, cara. Isso não é legal. Eu já não tinha que divulgar de jeito nenhum, mesmo, foda-se contrato. O contrato não vale de nada. De nada o contrato. Porque é um problema gigantesco, mas eu quero só que vocês entendam que eu ouvi tudo o que vocês falaram, eu tentei ao máximo poder fazer esse vídeo aqui e trazer alguma solução pra que, de alguma maneira, eu, vocês aqui, todo mundo fique em paz. Eu não tô sendo sincero aqui com vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem xingar à vontade, vocês podem me falar o que vocês quiserem aí nos comentários. Eu vou ler, eu não vou bloquear mais palavra nenhuma, tirei todos os filtros de palavra. Porque, cara, eu tô sendo muito sincero aqui, tô falando totalmente a verdade e eu não sei mais o que fazer, tá? É isso. Vou terminar o contrato fazendo o mínimo que eu posso, mostrando sempre na tela aqui pra vocês conseguirem pular e assim que terminar, acabou. Não vou nunca mais fazer nenhum tipo de anúncio desse no meu canal. Então é isso e espero que vocês me entendam. Tá, já teria que tirar logo, né, cara? Tá, já teria que tirar logo, né, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL